E tem que ter vários eventos, sim, quanto mais eventos tiver, melhor ainda, vai crescer mais ainda. O Belator tá vindo muito bem, o PFL, onde eu participo, que eu tenho contrato, tá vindo muito bem também. Paga um milhão, paga um milhão, paga um milhão de dólares. Pega um torneio de oito atletas, eu cago em um milhão. Pega um milhão, para o Brasil seria cinco milhões. Oito atletas. É, oito atletas são três lutas, é assim, ó. E é o único evento que faz dessa modalidade, que é um campeonato. Passa a primeira fase, passa a segunda, final. Vai ser o campeão, entendeu? Claro, e te libera para botar outros patrocínios também, né? Porque o UFC meio que bloqueou isso aí, fechou na época com a Riboc, e aí a galera ficou meio de cara, entendeu? Isso foi bom para a profissão de vocês? Foi bom para o evento, né? Eu até fiz um protesto lá, que foi engraçado, né, Vandy? Eu perdi o emprego. Eu trabalhei durante oito anos como comentarista em espanhol do UFC oficial. E aí... Nossa, bastante tempo. É, oito anos, é. Durante oito anos, e aí quando viu o que aconteceu, eu fiz um protesto. Quando entrou a Riboc, eu fui querer aquela coisa, brincadeira, né? Brincadeira, mas falando a verdade, que na real a gente sabe que na brincadeira sempre vai ter um fundo de verdade. E aí eu peguei, tirei, olha só a loucura. Tirei o Nike, o Riboc e botei o Nike. A Mino Generic. Tá, mas você bateu um louco, né? Não, não. Botei o Nike e botei... Não, eu vou brincar. É, eu vou brincar. Vamos, vamos mudar. Vamos, vamos... Aqui, Nike, vou botar Adidas aqui, já era. Corinthians agora é Adidas. Não, eu fiz a frase. O pessoal do que eu falava do A, ó, Berdo. É? Essa foi a atitude de campeão. A atitude de campeão. Vou te pagar mais. Não, e aí, no fundo do fundo da esperança, e bá, a Nike vai me falar comigo, né? Tô até hoje esperando. Podia mandar uma camisa, né? Aí a Nike mandou uma camisa. Manda aí, Nike, eu troco uma ideia. E aí foi isso que aconteceu, mas assim, eu fiz uma brincadeira e botei assim a frase. A Mino Generic, a Mino Original, né? Eu não sou genérico, eu sou original. Aí os caras me chamaram na reunião, vem cá eu te mostrar o original. Cheguei, veio do negócio seguinte, não precisa mais vir nos comentários, tá? Muito obrigado. No mesmo dia ou no dia seguinte? Não, foi na semana, sim, sabe? Porque você tava confiante que ia dar bom. Não, eu pensei que ninguém ia ver. Não, os atletas não vêm comigo. Cara, você devia, pô, oito anos lá, galera. Não, mas calma, agora que vem a parte boa. Qual que é? A parte boa, claro, que daí eu peguei, não fiquei contente com essa atitude deles, né? Que eu achei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Com o negócio de eu comentar. Ah, o Verdun é ruim nos comentários. Não é bom, não tá dando bem? Manda embora. Mas não era isso. Eles podiam falar assim, pô, Verdun, vacilou. Vacilou alguma coisa. Tô com um ganchinho aí. Tô com um ganchinho, alguma coisinha. Mas eu tive que correr atrás. Eu fui de novo, pô, não, eu quero meus empregos de volta. Dos nossos, era 250 por, é? Só nos comentários. Dólar, né? De dó, né? De dó, de dó. De dó. De dó, de dó, né? Nossa! É, 250. Mas tá louco. Tudo que é uma semana? É, quase tudo. Eu fazia todos em espanhol. E aconteceu, fui lá falar com o Dan White, uma negociação, nada a ver com o assunto, negociar o contrato de novo, renovar, alguma coisa. Eu me lembro que era alguma coisa assim. Ô, Dan, eu quero voltar para os comentários. Papai, acho que eu faço um trabalho bom lá. E todo mundo falava que sim, né? E ele perguntou para o pessoal. Pô, você estava há oito anos. Oito anos. E ele pegou o olho para a minha cara e falou, tá, Edu, mas também te liga, né? Olha o que tu fez, não sei o que. Pô, Dan, não dá nada. Daí, né? Daí, aquele abraço no Dan, louco para derrubar ele. Pô, Dan, não. Pô, Dan, não. Doz e cinquenta. Doz e cinquenta, é? Aquele abraço louco para dar uma baiana nele. Aí, deu tudo certo. Daí, voltei para os comentários. Aí, ratei de novo, não tô ligado. Ele aqui é Nike. Voltei, voltei, voltei. Mas da visão dos atletas, tipo, vocês podem falar para vocês mesmo, mas quando eu vi que isso a Riboc ia chegar, eu falei assim, puta, mano, como que deve estar os atletas? Porque tinha atleta que, meu Deus, tinha um bonete, um monte de coisa. Não, vou te dar um exemplo agora, vou te dar um exemplo rapidinho. Também, bem básico. Sem a Riboc, eu ia falar Nike, né? Sem a Riboc, era cento e cinquenta, cem, depende de cada lutador. Eu tô dizendo de mim, do Vanderlei, o Vanderlei também era mais ou menos essa faixa de patrocínio. Por luta. Oitenta pila, cem, cento e cinquenta, cinturão, duzentão. De dó. Nossa, tá falando de dó. É de dó, só de patrocínio. Aí me chega a Riboc, dos nossos dez, cinco, depende, ah, quantos lutos tu tem? Ah, tenho dez lutas, ah, tenho dez lutas, tu vai ganhar cincão. Cincão e acabou. Se quiser. Acabou. O campeão que eu ganhei como campeão, eu ganhei na época da Riboc, eu ganhei quarenta mil, que era o máximo, que era o topo. Que você já... Que é um bom dinheiro. Mas se você ganha o dobro pra lutar... Isso, é um bom dinheiro. Pô, vai lutar pelo cinturão, vai lutar, vai defender, vai lutar pelo cinturão, quarentão era o máximo que eles pagavam. Era o teto. Então era o teto, entendeu? Então a galera ficou revoltada, mas ninguém se uniu. E o que eu digo assim, vou até dar um conselho pras pessoas que são lutadores, não vão contra o evento publicamente. Não vai dar certo. Não vai. Porque o momento que tu bota a tua boca no trombone, ou quer falar alguma coisa, o Vanderlei tá aqui do meu lado, ele pode dizer a história dele também. Se tu vai contra o evento, tô dizendo UFC, tô dizendo geralzão. Se tu for contra o evento no público, tu vai te dar mal. Sozinho principalmente. Ninguém vai se unir. Quem é que vai todo mundo... Ah, vamos se unir todo mundo aqui, 50 atletas, 100 atletas, pra ficar contra o evento. Não vão fazer. Cada um tá ganhando o seu. Cada um faz a sua. Entendeu? Ninguém vai se unir. Vai se unir. Eu, o Vanderlei, o Lioto, o Rafael dos Anjos, o Rafael Cordeiro. A gente vai se unir. Porque é a nossa equipe. Mas não tem força pra ir contra os caras. Então, não vai contra o evento publicamente. Faz de cantinho, negocia e faz a tua e tenta chegar num acordo com o evento. Chama a nome na trunca. Você já fez contra... Você já teve alguma postura assim de contra o evento publicamente? Já, já tive e não foi uma boa... Como diz o Verdun, não foi uma boa experiência. Uma lição, não brigue com teu patrão, né? Porque não vale a pena. Não vale a pena. Você vai perder o emprego e todo mundo vai continuar lá. A frase como é que era mesmo, Vanderlei? Não brinca o seu patrão, abrace ele. Não é assim? Abrace o... Abraço.